Os Estados Unidos não descartam a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia, mas preferem ainda apostar na via diplomática. O presidente norte-americano recebeu esta segunda-feira a chanceler alemã na Casa Branca, dois dias antes de uma nova reunião voltar a sentar russos e ucranianos à mesma mesa na quarta-feira em Minsk. Um encontro crucial para o futuro das negociações de paz, o único caminho defendido para já pela diplomacia europeia e em especial pela chanceler Merkel oposta ao envio de armas para Kiev. Obama, por seu lado, prefere deixar todas as opções em aberto. Se a diplomacia falhar, pedi à minha equipa que analise todas as opções. A possibilidade da entrega de armas letais de defesa é uma dessas opções que estão a ser examinadas, mas ainda não tomámos uma decisão. Uma posição ligeiramente diferente a defendida pelos países europeus que, garante Merkel, não vai afetar a aliança entre a Europa e os Estados Unidos. Eu já exprimi a minha posição quanto à entrega de armas à Ucrânia, mas não tenham dúvidas de que a aliança entre os Estados Unidos e a Europa permanece de pé. O Congresso norte-americano tinha já autorizado em dezembro o envio de armas para Kiev. Sob pressão dos republicanos, a Comissão de Defesa da Câmara dos Representantes analisa neste momento a possibilidade de forçar Obama a fornecer apoio militar ao exército ucraniano. O correspondente a Euronius conclui Obama e Merkel mostraram a sua unidade, mesmo que mantenham ainda divergências ao nível tático. Ambos os líderes querem que a Rússia respeite os compromissos internacionais, mas não sabem ainda como fazê-lo.